Como pode um negócio desse tamanho passar despercebido aos olhos do povo? Nunca tinha reparado não, não presto muita atenção, eu acho que ninguém usa. Os orelhões ainda estão entre nós, em menor quantidade, mas estão. Em 2004 eram 51.239 espalhados por Goiás, hoje são apenas 4.491. Ainda é um grande desafio a utilização de telefones públicos, os famosos orelhões. Uma vez que existe um grande custo de manutenção, onde as operadoras, por força de lei, ainda são responsáveis por manter essa estrutura. Além de um custo alto, nós sabemos que ainda não é tão fácil encontrar mais um aparelho de orelhão de telefone público em qualquer lugar, como em algum tempo nós encontrávamos. Com a popularização do aparelho celular, a partir dos anos 90, os telefones fixos públicos foram perdendo usuários. Não é exagero dizer que caíram em desprestígio. Tem gente que simplesmente nem liga. Hoje em dia é mensagem de áudio, poucas vezes as pessoas ligam um para os outros hoje em dia. Devido a tecnologia, as coisas melhoraram, ficaram tudo mais fácil, mais barato. Você lembra qual foi a última vez que você fez uma ligação no orelhão? Não sei, devia ter uns 10 anos, por aí. Foi muito tempo. A poucos metros da banca de revistas do Romeu, no setor universitário, tem um exemplar em funcionamento. O comerciante lembra que 26 anos atrás, ele era bastante disputado. Tinha até fila para usar. Quando comecei com a banca, cartão de telefone vendia toda hora. Hoje em dia, nem cartão telefônico o Romeu vende mais. Hoje é um produto raro. Se encontrar um cartão de telefone hoje, é quase que igual a ganhar na loteria. Luciana trabalha em um estúdio de unhas que fica em frente a um orelhão e nunca usou o aparelho. Só para tirar foto mesmo, como se fosse uma relíquia. E quando o telefone toca... A gente não atende não. Você não fica curiosa não para saber quem está ligando? Sim, mas não mata essa curiosidade lá não. Não me arrisco. Em frente ao Hospital das Clínicas, uma cena surpreendente. Alguém usando de fato o orelhão. Registramos esse momento raro. Nós não deixamos tirar esse orelhão. Cadê? Ele está aqui todo dia. Ele marca ponto todo dia. Todo dia o ponto dele é aqui. É quase que o telefone particular dele, esse orelhão. Ele vem de catalão todo dia e bate o ponto aí. Chegamos juntos para saber quem estava do outro lado da linha. Hoje em dia a pessoa não tem nem privacidade mais para fazer uma ligação, que já tem gente filmando. De boa, tranquilo. O senhor estava aí usando o orelhão. O senhor tem costume de usar o orelhão? Porque hoje em dia o povo tem celular. Sou o orelhão. Não gosto de celular, não. Eu não uso. O senhor não tem celular? Não, não. Não uso. Eu usei, mas não uso mais. E aí o senhor estava ligando para quem? Desculpa perguntar. Para uma amiga. E aí o senhor tem cartão? Como é que o senhor faz a ligação? Ligo para ela cobrar. Liga cobrar? É. Ela recebe a cobrar. E ela tem? Já aceita a ligação? Entendi. Estou ligando ela lá em São Paulo. Interessante, seu Paulo. Também vou mandar um 9090 para ver se cola.